Mergulhe na escuridão O cara ficou com gasolina, que isso, mano Ó o pau quebrado, pai, eita, boa Eita, cara, vai, tá, vai Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Errou! Ai, nossa, tomei uma coça agora, hein Um aliado foi eliminado Poucas ideias Poucas ideias, tio Vem com meu nautão Pode vim, pode vim todos aí Ah, mas você pegou a kill Pode vim, que eu vou pegar mais Eu tô com covid, mas não tenho ferrujado Eles vão curar? Sou um nautilus, cara Um aliado foi eliminado Deu certo, hein Se lasque Idiota, continua avançando Esse aqui não vai dar certo nunca Toma Toma, toma Tô nem aí, mano Tô nem aí, mano Jogada de pro player aqui, hein Pelo amor de Deus Os caras não respeitam meu nautilus, não Só morri Tinha muito o que fazer, não Tinha muito o que fazer, não Abertura 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 Mano, eu não sei como é que eu tô vivo. Não me perguntem como. Eu só tô vivo. Brabulant Erologido Abertura Abertura Double Kill do pai Eu peguei da mão que o Dináfilo Nossa, isso aí é pornografia, mano Pornografia, aquilo que eu vi, mano Podem tirar as crianças da sala Mano, esses caras do meu time estão ficando doidos O que eles estão fazendo ali, mano Deixa eu fazer um objetivo aqui, vai Gente, não vai levar isso aqui não, mano Não sei se deu pra reparar, mas não vai levar isso aqui não, mano Um aliado foi eliminado Ai, ai, ai Matei mesmo Tchau 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 Tchau